Foi uma festa muito bonita e quem foi, aproveitou. Eu acho bacana, é mais um lugar para a gente trazer em Goiânia. A gente já frequenta o Parque Flamboiã, né? E aqui seria mais um lugar para estar trazendo ela aqui, para ficar perto da natureza, né? Para desfrutar esse espaço. E teve quem veio de outra cidade para aproveitar o evento. Pela vista também, nós viemos especialmente para esse evento. Estou achando muito bem organizado, muito bom. A criançada fez a festa. Pipoca, algodão doce, brinquedos. Foi o dia de gastar energia em contato com a natureza. E por que não, admirar toda essa beleza. Eu acho que esse parque é muito, 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 mas muito mesmo bonito. Você acha desse parque aqui, você acha ele bonito? Acho. A Maria Luíza deixou um recado a favor do meio ambiente. O que, por exemplo, as pessoas podem fazer para respeitar o meio ambiente? Ah, não cortar muitas árvores, não colocar fogo no lixo no meio do mato. Preservar. É, preservar. Foram reformados o borboletário e o viveiro. Neles, várias mudas de plantas ornamentais de graça para os visitantes. Mudas de árvores maiores também estavam sendo distribuídas. Essa muda é de quê? É de oiti, para levar para a fazenda. Ah, vai plantar na fazenda. É, vai ficar uma árvore grande. A reforma alcançou também a sede, que ganhou pintura nova, está toda bonita. Lá dentro ainda tem museu e biblioteca, um luxo só. E também o deck foi recuperado, está servindo agora de palco para um showzinho, ó, para lá de animado. Música Isso é lindo. Tem que acontecer mais vezes. Quem mora nas redondezas e aproveita o Jardim Botânico quase todos os dias, agradeceu as mudanças que melhoraram ainda mais esse espaço. Eu moro aqui já há cinco anos, em frente ao Jardim Botânico e sempre me maravilho, porque todos os dias eu faço caminhada ao redor dele, né? Isso aqui só vai trazer benefício para cada um de nós vizinhos aqui que moramos na frente do Jardim Botânico. Venho sempre, eu venho com os meus amigos para a gente fazer piquenique no fim da tarde, é bem gostoso, vem muitas crianças com seus pais. Eu recomendo todo mundo vir, usufruir desse espaço. Agora está melhor ainda com essa revitalização. Tchau.